Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto que a gente está trazendo pra vocês mais um vídeo ao Rao Maru nessa terça-feira maravilhosa. Shiba Inu subindo 1,07% de alta, valor de mercado 7.2 bilhões de dólares, volume 435 milhões de dólares. Tenho notícia boa para os senhores, tá? O lançamento do jogo da Shiba Inu será apresentado no maior evento de jogos do mundo, pessoal. Isso mesmo, o que pode alavancar o token de uma forma jamais vista. Ele já vai começar com o pé direito aí o token da Shiba Inu que pode ser muito bom para o projeto. Eu gosto da equipe da Shiba Inu que eles têm ideias muito boas do que fazer com seus projetos. Eles pegam e jogam, eles alavancam o seu próprio projeto, que eu acho isso maravilhoso. Eles sempre estão de olho no mercado, nas tendências. Lançaram os terrenos, lançaram o game, tem aí o metaverso. De tudo um pouco está acontecendo aí com a Shiba Inu. E vocês têm que analisar tudo isso, pessoal. Tem parcerias, milhares de parcerias e milhares de outras coisas. Eu acho que Shiba Inu é um token de sucesso já. Acho que ele tem muito ainda a apresentar, mas ele vai ser um token de sucesso, tá? A conta do Twitter, focada na comunidade Shiba Inu, ShibBPB, compartilhou que o jogo SHIB CCG chega a Eternity, Shiba Eternity será exibido na Gamescom, pessoal. Isso aqui é grande, hein? Gamescom é um dos maiores eventos de games do mundo, tá, pessoal? É maravilhoso isso. Imagina a visibilidade do token SHIB e do jogo da Shiba Eternity. Olha que maravilhoso. Nós temos o meio dos games, tá? A gente vai se apresentando no meio dos games e aí pode alavancar, sim, o token da Shiba Inu, tá, pessoal? Você tem que pensar em tudo que a equipe projeta para o token, tudo que a equipe traz, tudo de bom que vai acontecendo no token. Eu vou guardando aí tudo de bom e quando dá, sempre que dá eu compro mais um pouquinho, compro um pouquinho de cripto, compro um pouquinho de cada coisa, tá? Essa aí é uma boa notícia para a criptomoeda, como também eu vi uma notícia dizendo que se a Shiba Inu conseguir queimar 10 trilhões por mês, né, deu 111 trilhões de tokens para o próximo ano, pode ser que alavanque a Shiba Inu muito, tá? Eu vou ficar de olho nessas queimas aí. No gráfico, pessoal, no gráfico, ela está segurando na região dos 13, consolidou em cima desse último topo aqui, ó, deitou aí e ficou perto da média de 20, tá, pessoal? Está descansando aí perto da média de 20 que eu acho muito bom. Caso o Bitcoin queira subir a curto prazo e o mercado volte a ter valor de capitalização volume, ela pode voltar a subir sim. Veja aqui os indicadores, o estocástico RSI cruzou para cima, porém o meio que ele cruzou para baixo, dando divergência, e o RSI, estocástico RSI está em paralelo, tá, pessoal? Ele está paradinho aqui no centro, então ele não tem direção. Provavelmente ele está esperando o gráfico se mover, os compradores ou os vendedores empurrarem para um lado. Também Shiba Inu volta para dentro daquele canal que vem desde o dia 21 de julho, tá? E aí ficou dentro desse canal. Espero que ela volte e faça pivô de alta. Se ela vier para romper essa média de 200 e começar a trabalhar acima da média de 200, fica maravilhoso. Se ela manter-se aqui lateralizada e consolidada por um bom tempo, dessa forma, também é maravilhoso para o investidor, tá? Que ele fica aqui para depois ter uma explosão para alta. Isso sim também é maravilhoso. Eu ficaria de olho no token, de olho nos candles, trabalharia o dia a dia, de olho em tudo que está acontecendo. Tem aí a Gamescom para vir, tá, pessoal? Esse ano ainda tem toda a visibilidade que isso pode trazer para o token. Tem toda a valorização que isso pode trazer para o token também. O Shiba Inu está aí, ó, na pista, já quase terminado, quase lançado. E por aí vai, pessoal. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer com o Shiba. Eu espero que ela ainda exploda na alta e chegue pelo menos a um centavo de dólar. Essa foi minha análise de Shiba Inu. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês.